O que é isso? O que é isso? O Papo Reto está hoje aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, nesse belíssimo cartão postal para conversar com Ítaca, um músico de mil facetas. Ele também é artista plástico, pega onda e ainda é fotógrafo nas Horas Vargas. O Ítaca nasceu nos Estados Unidos, ele é de origem grega e a gente vai tentar fazer essa entrevista. Ele já mora no Brasil há algum tempo, já morou em Portugal também, então ele domina a língua portuguesa com uma certa facilidade. A gente vai tentar fazer em português entrevista, qualquer coisa eu vou ajudar ele no processo. Mas eu quero saber de você, Ítaca, como foi o início, qual das artes que surgiram primeiro na tua vida, o surf veio antes, faz um pouco da tua cronologia na adolescência, na infância. Eu sei que a fotografia chegou primeiro por influência do teu pai, né? Conta um pouco pra gente no início. Eu lembrei, a primeira vez que tirei uma fotografia, fiquei num barco para ver as baleias e meu pai me deu uma máquina fotográfica para usar e eu vi as baleias, mas as baleias estavam muito devagar, muito lentas e fiquei mais animado com os passarinhos que ficaram para buscar as tardinhas, que ficarem no lado do barco e ainda tenho a fotografia que tirei, tinha cinco anos. Mas eu sempre, sempre fico com máquina fotográfica, é uma documentação, é tipo um fotojornalismo surreal, faz documentação da minha vida, mas de uma maneira um pouco ilusionária. Artística com conceitual, a gente pode dizer assim. E na verdade, depois da fotografia, veio o surf, né? Comecei alguns anos depois para fazer bodyboard com oito anos e depois dez ou onze anos comecei a surfar, nunca parei. E conta a história, você morava na Califórnia e a tua primeira experiência de surf foi no Havaí, se não me engano, na ilha de Maui. Sim, exatamente. A primeira experiência de surf na pé que tinha foi no South Shore de Maui, num lugar chamado Hot Sands. Eu lembrei bem o dia. ano passado, voltei para a mesma praia, não fiquei lá muitos anos. E a terceira coisa que surgiu na tua vida foram as artes plásticas através da minha vida. As esculturas, né? Do projeto de ressuscitar as pranchas? Como é que era o nome do... Eu fiquei um pouco longe da praia, sempre estive pensando na praia. Um dia, quebrei uma prancha minha, comecei a cortar algumas partes, depois pentei um pouco e eu... e alguém entrou no meu apartamento em Los Angeles e disse, que é isso cara, é um... a escultura da parede. Eu disse, uou, é uma escultura? Nunca... Você nem sabia o que era? Por isso que era artista plástico, eu nunca fiz este título para eu próprio e as pessoas começaram a me dar pranchas e comecei o meu projeto e sempre, ainda, sempre faço delas. Eu já cheguei da Califórnia agora, fiz seis novas lá e é um projeto que vai continuar para sempre, eu acho. Eu realmente não trabalho em muitas médias. Tenho fotografia, esculturas, música, realmente. Humilde você, né? Muitas médias, pô. Geralmente a pessoa... Estão muito desligados com uma outra, muito conectados. Então na verdade a música foi a última das suas facetas a você incorporar e hoje em dia que te toma mais tempo também, né? Yeah. Hum... Cedo... Cedo na minha carreira como fotógrafo, eu comecei a trabalhar para uma produtora de hip-hop em Los Angeles que fez alguns dos primeiros discos fortes de Gangsta Rap, Ice Cube, NWA, e Fiquei no lado deste movimento e tinha muito interesse porque eu adorei coisa que adoro de hip-hop, esta maneira de falar na primeira pessoa. Eu adoro isso. É a mesma coisa que os escritores, que eu gosto muito, estão à voz dos livros deles. Eles estão falando com você. Quando leis um livro de Charles Bukowski e o Jack Kerouac, eu conheço a pessoa. Faço para conhecer a pessoa. Eu gosto desta maneira de ser. Eu acho realmente a única coisa que uma pessoa tem hoje em dia que é original é a vida delas próprias. porque todas as coisas, praticamente, foram feitas. Foi feito. E... Todas as histórias já estão cantadas, mas com pouco toque pessoal é outra coisa, mas... O pessoal também se torna universal, né? Porque, na verdade, somos todos iguais e, na verdade, só difere a cultura no qual você está inserido, né? Então, na verdade, as questões gerais, centrais, são universais do ser humano, né? Gente, na verdade, assim, você ficou desper... foi chamado para o hip hop, para a experiência, ficou próximo daquela vida, daquele universo e só veio a praticar música propriamente dita em Portugal, não foi assim? Cara, foi engraçado porque eu tinha hábito de escrever durante todo este período. Histórias curtas, poemas, coisas que não entendi certo, não entendi bem que eram canções, realmente. E... Cheguei em Portugal, em 92, eu acho. E... Recomecei muitas coisas que já fiz na L.A. Fotografei a cena do hip hop que começou na hora que cheguei em Portugal. E fiquei em contato com muitos DJs, muitos produtores. Lisboa foi muito legal para mim porque a coisa era muito concentrada. É uma coisa que adorei da Lisboa, que adoro do Rio de Janeiro também. As coisas são pessoas que têm ação nas cenas da cultura, os artistas. É uma coisa denso. É fácil para conhecer todo mundo. Eu adoro isso daqui. São pequenas aldeias, né? É fácil ficar em contato com as pessoas que estão a fazer coisas realmente. Música Quando eu cheguei em Lisboa, fiquei falando com alguns produtores e DJs lá e comecei por como rádio. E fiz uma entrevista sobre uma exposição que fiz lá em Lisboa. O produtor da rádio me convidou para fazer uma entrevista lá na exposição da rádio. E o cara falou, cara, você tem voos de Valium, comprimidos Valium, muito lento, cara. É, precisamos gravar alguma coisa. Eu comecei a fazer um programazinho do rádio. E com isso gravei algumas experiências com DJs. Mais no lado da dança. Música da dança. E algumas coisas tinham sucesso. E foi relativamente fácil para começar o meu projeto mais no lado da hip-hop. Música Foi em Portugal que você conheceu alguns brasileiros. Você já tinha uma ideia antiga de visitar o país. Mas como surgiu a primeira vinda para cá? Como aconteceu? Foi através do Gabriel Pensador mesmo ou não? Eu, no primeiro tour que Gabriel Pensador fez em Portugal, foi em 94. E já ouvi falar dele com o meu amigo José Mendes. Que na época viveu em Portugal. Um da duas da Surf Portugal que eu tive? Um da faculdade de Surf Portugal que eu estive escrevendo e eu fiz fotografias na época para o Surf Portugal. Já ouvi falar de Gabriel e Gabriel chegou em Portugal e eu trabalhei para uma revista de música também. E disse, cara, por que não vamos fazer um artigo de Gabriel Pensador? Eu fui lá para fotografar ele. E... Acho que não falámos muito naquele dia. Mas vi ele por acha dentro, mais um ano depois. E ele tinha prêmio, vi ele na praia. E disse, cara... Você pegou a onda, cara. Você pegou a onda, entende? E ficámos num contato e... E foi em 2001 que eu comecei a minha amazada com o Brasil. Porque eu cheguei uma vez para visitar o Gabriel e a família dele. E voltei em 2003 para gravar um disco aqui, aqui perto, em Gávea, com o produtor Berna Cepes. E teve participação do Benegão, da Talma, de um monte de gente legal, né? Tinha toda a galera de Rio no meu disco. Foi uma festa. E voltei em 2004, voltei em 2005 para começar a tentar viver cá. Tenho um apartamento aqui e provavelmente vou ficar matado do meu tempo aqui em Brasil, eu acho. Nós temos o baço permanente aqui. É o baço mais permanente que tenho no mundo, no momento, aqui em Rio. Gente, na verdade você já morou na Grécia, no Japão. Como é que foi essa história? Foi infância, adolescência, já foi de adulto? Sempre tenho ligação com outras pessoas e amigos. No Japão foi muito legal. Fiquei lá um ano, Grécia, seis meses. Foi bom para mim porque todas as pessoas no lado... Todas as pessoas na minha família, no lado grego, já moraram. E foi bom para mim para chegar lá. Conhecer suas origens, na verdade. Cara, com mais ligação, mais ligação da minha ascendência. E no Japão, o que você foi fazer lá? No Japão, principalmente trabalhei para uma revista chamada Switch. Como Interview, sabe o que? Era parecida com Interview. E fiz uma exposição da prancha de surf. E surfei muito em Japão. Principalmente na Chiba. As pessoas não sabem, mas no Japão dá onda boa, onda de qualidade. E aí O cara que tem uma relação legal com onda um pouco maior. Tem uma experiência na Ilha da Madeira que até acabou rendendo uma música. Seabra is Mad, que a gente até já usou em alguns programas como Três Sonora. Conta um pouco da tua experiência lá na Madeira. Eu fui para Madeira a primeira vez em 1995. E realmente as pessoas começaram a surfar ainda o ano antes. E a viagem que fiquei, fiquei com o Zé Seabra e o João Valente do Surf Portugal. E ficámos lá um mês e não parou as ondas. Dois metros, três metros, até seis metros. Depois do disco que estava inserido, a música do Zé Seabra is Mad, quais foram os outros projetos musicais que você fez? E de onde você tirou a inspiração para eles? Às vezes as canções são só brincadeiras, mas principalmente são este jeito de fazer jornalismo surreal. São contos da minha vida própria. É um grande desafio. Como é que você fez o Zé Seabra? Às vezes fiz outra canção. Antes do Zé Seabra, sobre a viagem da Maráquos. E eu fiz um disco que eu fui para a Leste da África para dois meses. E todas as canções no disco são chamadas Somewhere South of Somalia. Algum lugar só da Somalia. E fiquei lá dois meses. E todas as canções são capitulos, tipo filme. Seagabra's one back, straight back to the peak. Just like a junkie, he's a big wave freak. City, society, cults him a stranger. Seagabra can't live without the danger. But I just call Seagabra mad. Revolves of field, yes, the writer is bad. Seagabra is mad. 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 Depois daquela disco de minha canção Seagabra is mad, que gravei em Portugal, eu fui para a África, Quênia e Tanzânia. Fiquei lá dois meses. E escrevi um álbum inteiro lá, que tinha a ver com as coisas que aconteceram comigo lá. Surfei lá. Fiquei com uma tribo lá. E muitas coisas aconteceram. Eu tinha uma experiência como um bruxo. E outra vez eu fui atacado no downtown Nairobi. Nairobi. More sections into the shoulder. Fat round house around the bowl. City society calls him a stranger. Seagabra can't live without the danger. But I just call Seagabra mad. Revolves of steel, yes, the writer is fighting. Seagabra is mad. Seagabra is mad. Seagabra is mad. Seagabra is mad. Mas o resultado deste projeto, voltei para Los Angeles, gravei com Cami Abrams, um dos produtores de Tupac. E recriamos esta coisa meio africana misturada com hip-hop americano. Mas todas as canções são capítulos no tipo filmzinho ódio. Tem a ver com o projeto como um rol. Como todo, como completo, né? Na verdade, cada música é um capítulo de um grande filme. Como se fosse cenas de um grande filme, né? Seagabra can't live without the danger. Mas eu só chamo Seagabra man. Revolves of steel, yes, the writer is man. Seagabra is mad. Seagabra is mad. Seagabra is mad. A intenção de ir para lá foi dessas suas viagens antropológicas, artísticas. Para ir para lá, para conhecer um novo lugar, para ter novas experiências e produzir novos materiais. Era isso? Exatamente. Eu não quero ver CNN e escrever alguma coisa. Isto é muito injusto. Eu vou escrever uma canção. Para mim, precisa escrever alguma coisa que tenha a ver com você pessoalmente. Se você viu alguma coisa pessoalmente que tinha a ver com armas ou uma coisa muito forte assim, tem liberdade de falar sobre isso. É mais isso para mim. Porque todo mundo pode falar. O mundo já está muito cheio de coisas mal. Mas se não acontece com você mesmo, deixa para os jornalistas verdadeiros. Você me deu um gancho para uma pergunta que é interessante, que é sobre de onde você tirou a origem da palavra, do termo, do nome Ítaca, que é de um poema grego. Eu queria que você contasse um pouco, que exemplifica bem esse teu estilo de vida também. Eu roubei o meu nome, Ítaca, de um poema que me inspirou muito, que durante anos e ainda hoje eu usei como uma guia para a minha vida. Foi escrita de Constantinos Kavafi, uma poeta grega que viveu no princípio de 1900. O poema é uma referência de Odysseus, mas o poema, esse poema mais moderna, fala sobre a vida e não fica preocupado de chegar no seu destino. Porque se você chega aí cedo demais e é uma coisa, as suas expectações são grandes demais, talvez não vai ter valor. Mas se você anda devagar, veja todos os lugares, entra, entre o começo e o destino, você vai ter uma vida cheia de história, cheia de valor e talvez se tem sorte vai ter um pouco conhecimento também. O que vem por aí? O que você está armando em termos de música? Você tem ensaiado alguma coisa? Já tem algum disco pré-agendado? O novo disco aqui? Estou trabalhando com um produtor que encontrei em Portugal muitos anos atrás, um brasileiro, Tito Gomes. E vamos começar a gravar as vozes nas próximas semanas, pois está quase completamente feito. e eu acho que vamos ver um projeto completo antes do fim do ano, deste ano. Esse é Ítaca, um homem, um antropólogo moderno, um homem cidadão do mundo, carioca por opção. Então, é isso aí galera, o papo reto vai ficando por aqui, até uma próxima edição. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.